Bom dia, bom dia, olha aí, preparando para decolagem daqui a pouquinho, saindo do Jardim Sinânico para Cristo Redentor, se Deus quiser, todos conseguem decolar, olha que maravilha, olha que lugar, todos, em um minuto, mamãe, olha que lugar, todos, em um minuto, mamãe, olha que lugar, fala do Jardim Sinânico para Cristo Redentor, se Deus quiser, todos이� casar no público, E aí 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 E aí